Olá, grande nação rubro-negra, meu nome é Luis Carlos Belenho, tenho 55 anos, sou empresário na área de consultoria e venho através desse vídeo fazer um comunicado à grande nação rubro-negra, que eu como líder e um dos fundadores do grupo Esporte Gigante, desde 2015, nós estamos lançando a candidatura, a minha candidatura é presidente do Esporte, é a sucessão do nosso presidente Milton Bivar e quero apresentar a vocês alguns pontos dessa nossa candidatura. Ponto número um é que nós estamos com o objetivo de fazer uma grande mudança no clube, no sentido de trazer pessoas novas, uma grande renovação na gestão do clube. Pessoas novas, pessoas que já fizeram parte da história do Esporte Clube do Recife, pessoas que já tiveram até alguns cargos no esporte, mas que nunca assumiram a presidência, nem a vice-presidência, nem o futebol, nem o conselho. Pessoas que têm história no clube, que têm conhecimento tanto do Esporte Clube do Recife, como a capacidade profissional para exercer os cargos às quais vão ser convidadas e vão participar. O segundo ponto que nós queremos trazer para vocês hoje aqui, é que nosso projeto baseia-se na profissionalização do clube. O nível de profissionalização elevadíssimo que nós vamos implantar dentro do clube. Hoje, o nosso grupo conta com dezenas de rubro-negros, conselheiros, sócios, torcedores, pessoas que têm conhecimento em várias áreas que podem contribuir direto ou indiretamente nesse nosso projeto. E, por fim, nós precisamos também enxugar algumas coisas, readequar o clube à nova realidade do futebol. Então, esses são os três principais pontos que eu quero trazer para vocês hoje aqui do lançamento da nossa campanha. E, principalmente, deixar claro duas coisas. Primeiro que nós não somos uma chapa de oposição, nem chapa de situação. Porque, para mim, pessoalmente, a oposição ao esporte é os nossos co-irmãos Náutico e Santa Cruz, entre outros. E, segundo, é que o nosso trabalho tem como objetivo trazer um novo modelo, trazer uma nova opção, um novo formato de gestão para o clube, que, através desses meses que vão anteceder a eleição, nós vamos debater, nós vamos apresentar para toda a grande nação rubro-negra. está certo? Então, hoje, aqui, vamos dizer que, oficialmente, o Esporte Gigante está lançando um candidato à presidência do Esporte Clube do Recife, do qual eu faço parte do grupo e meu nome tem sido o nome votado para assumir a presidência do Executivo. Em breve, passaremos os nomes dos vices, do Executivo, do Presidente do Conselho e do Vice-Presidente do Conselho, entre outros que vão fazer parte da nossa campanha. Contamos com vocês, vamos ajudar o Esporte, sendo eleito ou não. Nosso objetivo é ver o Esporte Gigante e isso não mediremos esforços para alcançar. Um grande abraço, um bom fim de semana à Nação Rubro-Negra e amanhã, sábado, Esporte Fortaleza. Todo mundo junto, unido, fazendo uma corrente positiva para que nós façamos a próxima fase. Receitinha no bolso e alegria no coração. Um grande abraço.